Aleluia Vem, o rei convida pra ceia Vem, o banquete preparado está Vem, o rei convida pra ceia Vem, o banquete preparado está O que meus olhos não virão E os meus ouvidos não ouvirão É o que Deus tem preparado pra mim O que minhas mãos não tocarão E os meus pés não alcançarão É o que Deus tem preparado pra mim Subirei o monte mais alto Eu contarei sobre os Teus feitos O rei chegou e a casa está cheia Correrei por toda a terra Proclamarei pra que todos saibam O rei chegou e a casa está cheia Vem, o rei convida pra ceia Vem, o banquete preparado está Vem, o rei convida pra ceia Vem, o banquete preparado está O que meus olhos não virão O que meus olhos não virão E os meus ouvidos não ouvirão É o que Deus tem preparado pra ceia Eu subirei do monte mais alto Eu contarei sobre os Teus feitos O rei chegou e a casa está cheia O rei chegou e a casa está cheia A casa está cheia A casa está cheia A casa está cheia Nas palmas Nas palmas Celebra o Senhor Declare bem forte Rio de Vida Rio de Vida Rio de Vida Vinho de Alegria Um som do Espírito Está sobre a casa A casa está cheia Vinho de Vida Vinho de Alegria Um som do Espírito Está sobre a casa A casa está cheia Rio de Vida Vinho de Alegria O som do Espírito está sobre a casa A casa está cheia Rio de vida, fio de alegria O som do Espírito está sobre a casa A casa está cheia Eu subirei no monte mais alto Eu contarei sobre os teus feitos O rei chegou e a casa está cheia Eu subirei por toda a terra Proclamarei para que todos saibam O rei chegou e a casa está cheia 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 Ele é o rei que enche a casa Te adoramos, Senhor